A solenidade de lançamento do livro aconteceu no auditório da instituição e foi aberta à sociedade. A obra, inédita no campus de Pontes Lacerda, contém 16 capítulos com aproximadamente 40 autores, a qual aborda as atividades de ensino, pesquisa e extensão que foram desenvolvidas no próprio campus. E além de apresentar os resultados de vários trabalhos, a arrecadação com a venda dos exemplares será revertida em prol do lar dos idosos. E um dos organizadores do livro, o professor Tiago Rafael Costa, falou dos desafios de contemplar as mais diversas áreas em uma única publicação. Os desafios são vários, desde a concepção da obra, elaboração dos textos, ter tempo para poder organizar todos os textos, ler todos os textos, conversar com os professores, incentivá-los, mostrar a importância da obra. Então os desafios são vários, sobretudo conseguir chegar à sociedade, ao público, que é o nosso objetivo. Fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de uma obra que é dos professores, que eles leiam, que eles entendem. Agora, foi uma oportunidade também de elencar vários trabalhos já desenvolvidos aqui no campo? Sem dúvida nenhuma. Todos os trabalhos no livro são resultados, todos os textos no livro são resultados de trabalhos desenvolvidos aqui no Instituto. Então são, como nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão, todos os textos são resultados de trabalho de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidos aqui pelos nossos servidores. O primeiro livro que o senhor participa? Não, eu tenho outro livro, mas este livro é o primeiro com os servidores aqui do Instituto. E nós esperamos fazer que venham mais por aí. O diretor do campus, o professor Stefano Teixeira, que também é um dos autores do livro, acredita que esse lançamento pode ser uma inspiração para novas produções. A ideia é que esta primeira coletânea seja um motivador para que surjam novas coletâneas. Então a gente continua fazendo a nossa produção, continua trabalhando com os nossos projetos e certamente virão outros novos resultados que também vão merecer estar numa nova coletânea. Ainda segundo Teixeira, a meta é destinar a renda com a venda dos livros em prol do social. E aí a renda dessas vendas, elas serão revertidas para instituições sociais de caridade. Então também tem esse lado social que a gente vai fazer nesta noite de lançamento. E a presidente do LAR, doutora Camélia Rosana, que prestigiou o lançamento do livro na companhia de vários idosos, disse que o convite para essa parceria é motivo de muita honraria. O LAR se sentiu-se muito honrado, porque o Instituto Federal é uma instituição de renome na região e em Mato Grosso também. A renda captada com a venda desse livro será revertida ao LAR do Idoso. E como a gente já sabe, o LAR do Idoso abraça a sociedade, a sociedade também em contrapartida abraça o LAR do Idoso nas campanhas que a gente está sempre fazendo para ajudar e colaborar com a manutenção de 34 idosos que nós temos lá hoje abrigados no LAR. E os livros que não foram vendidos nesta noite de lançamento serão disponibilizados onde? Então, nós tomamos a liberdade aqui neste momento de dizer que nós iremos continuar a venda desse livro lá na papelaria Bruna, na Bruna Revista. Todo mundo sabe onde que é a papelaria e lá estará os livros à venda. Eu quero acrescentar que toda a venda desse livro será revertida ao LAR para a nossa festa de Natal. O Natal dos Idosos vai ser feito com a arrecadação da venda dos livros.